Porque agora a gente vai falando que três municípios de Mato Grosso do Sul que costumam receber turistas aí em feriados decidiram tomar medidas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus durante esta semana dos feriados que foram antecipados aqui em Mato Grosso do Sul. Duas cidades, inclusive, optaram por decretos que restringem o funcionamento de alguns setores e ainda vai aumentar a fiscalização. Quem tem as informações agora sobre este assunto é a Ingrid Rocha. A antecipação de feriados aqui em Campo Grande, que entrou em vigor na segunda-feira, gerou bastante repercussão não só aqui na cidade, mas também em municípios do interior do estado. Prefeitos de cidades consideradas turísticas estão preocupados com o possível deslocamento de campograndenses para outros municípios, principalmente os prefeitos de Bodoquena, que é uma cidade na região de Bonito, que também é um dos principais destinos de visitantes aqui do estado, principalmente dos campograndenses. O prefeito de Bodoquena, inclusive, decretou na sexta-feira medidas restritivas, proibindo a abertura de atrativos turísticos e de serviços não essenciais no município que fica distante, a 230 quilômetros daqui. Neste início de semana, ele acabou flexibilizando um pouco essas medidas, permitindo que os atrativos abram, mas com uma capacidade de 40%. O decreto considera essa preocupação de que os campograndenses podem lotar o município e, assim, os casos de covid-19 podem aumentar. Outro município também bonito não tomou nenhuma medida restritiva, mas disse que vai intensificar as ações de fiscalizações nas entradas da cidade. Rio Verde tomou medidas bem restritivas em relação à mobilidade das pessoas, fechou todos os atrativos até o próximo final de semana, então o município não vai receber ninguém porque está preocupado com os possíveis campograndenses que podem se aglomerar, acabar disseminando a covid-19. Uma reunião aconteceu na Soma Sul no início dessa semana, onde os prefeitos também demonstraram essa preocupação, porque, embora a gente tenha um feriado aí, a orientação é que as pessoas fiquem em casa aqui na capital, mas é que tem muita gente que pode entender errado, achar que é uma férias, é um período em que pode sair para descansar, quando, na verdade, a gente tem uma situação muito complicada, muito crítica em relação ao avanço da pandemia. Tanto o Bonito, como o Bodoquena, quanto o Rio Verde, são cidades com situações um pouco mais confortáveis aqui do que Campo Grande, mas estão aí na faixa laranja de grau médio de contágio para a covid-19, segundo o mapa divulgado pelo ProSegueira.